Fala galera, eu sou Ko e já estou trazendo as notícias do dia. Doze documentários de esportes que você não pode perder. Séries de games para você jogar fora de ordem. Cosplayer é agredido por seguranças na BGS. Red Dead Redemption 2 tem 4K e 60 FPS no PC. Warcraft Reforged, as estruturas das raças, os itens promocionais que foram encontrados. WoW, a animação racial dos Vulperas. E WoW Classic, o evento de Halloween que acontece agora, aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Que bom vocês estarem aqui hoje. Não esqueçam que antes saiu o resumo do canal e agora mais tarde sai o vlog do Koja. A Start Dual fez duas ótimas matérias. Eu vou começar com essa primeira matéria, que são doze documentários para entender de esportes. Então, se você está com dúvida, você não sabe o que é esporte, como começou, por que está nessa febre, é legal você dar uma olhada e eles sugerem os seguintes documentários ou séries. Em primeiro lugar tem Explicando Campeonatos de Games, na Netflix 2018. O oitavo episódio da primeira temporada, ele fala sobre eSports e a origem das competições, os principais torneios, personalidades, curiosidades do cenário competitivo. Segundo, é a reta final do League of Legends. Também está na Netflix 2018. Terceiro, Free to Play da Valve 2014. Esse é um dos mais antigos e conhecidos documentários de esportes, o Free to Play. Ele é sobre o internacional do maior campeonato de Dota 2 do mundo, com as competições milionárias e um monte de outras informações. FGC, Rise of the Fighting Game Community 2016, falando sobre o campeonato de luta, que tem Street Fighter, tem vários campeonatos de luta e vale muito a pena também ver. Tem o filme completo disso. Depois deste, eles sugestionam você ver Legends Rise Riot Games de 2015. Em 2015, a Riot lançou uma série de vídeos chamada Legends Rising, com as histórias de alguns dos mais respeitados pro-players de League of Legends. Temos ainda The Celebrity Millionaires of Competitive Gaming, Vice 2015. Esse documentário foi produzido pela Vice e retrata as competições de jogos eletrônicos com destaque para a Coreia do Sul, que é onde, né, é o celeiro de talentos e de esportes mais conhecidos em todas as modalidades por todo o mundo. Depois nós temos The Foreigner 2016, que fala sobre os clássicos jogos de esportes como StarCraft 2. São 23 minutos mostrando as bastidores das competições de Columbus nos Estados Unidos. Temos também o War Work, War Play de 2015, que acompanha as equipes e jogadores da nona temporada de Intel Extreme Masters, o IEM. Você pode achar na Amazon Prime Video. Temos também por outro ângulo da Ubisoft, feito em 2018, que foi lançado também em 2018. Ele mostra a trajetória de uma equipe europeia penta em esportes no cenário competitivo do Rainbow Six Siege. Aí nós temos ainda o Nvidia Experience, que mostra o cenário competitivo brasileiro de CSGO. Tem Rainbow Six Siege em busca da vitória de 2019. League of Legends Origins Riot Games de 2019 também, que este é... eles até falam por último e não menos importante, acho que eles copiaram de mim. Vem o documentário sobre a história do League of Legends lançado pela Riot em comemoração aos 10 anos do game. Vale muito a pena dar uma olhada em tudo isso. Alguns desses vídeos, você já encontra direto na matéria do UOL, da Start do UOL. O link tá aqui na descrição deste vídeo. A Start do UOL foi maravilhosa, porque a segunda matéria também é deles. Start indica série para você jogar fora de ordem. Então, são alguns jogos para você jogar fora de ordem, que você não precisa seguir a ordem dos games, que mesmo assim você vai se divertir e achar divertido o game. Então, eles têm aqui o The Witcher. O The Witcher tem três jogos. The Witcher 1, 2 e 3. Eles falam que não é necessário você jogar na sequência. Sobre esses comentários, se é necessário ou não jogar na sequência, eu não sei, porque alguns eu não joguei na sequência e realmente eu não achei que foi tão prejudicial e outros eu joguei na sequência. Aconselho que jogue na sequência. Dark Souls vem. Silent Hill também, esse que é um jogo conhecidíssimo de terror, baseado aí na época que tinha Umbrella Corporation. Eu sei que não é o mesmo jogo. Resident Evil e Silent Hill são jogos diferentes, mas vem da mesma época do Resident Resident Evil. Red Dead Redemption. Estão falando que não é necessário você jogar na mesma ordem. O Final Fantasy, Legends of Zelda, Devil May Cry, Metal Gear e, por último, vem Dragon Quest. Eles falam um pouquinho sobre cada jogo. Vale a pena você conhecer a matéria aqui. Agora uma notícia até que importante e triste. Um cosplay brasileiro, ele foi agredido e, segundo ele próprio, foi torturado pelos seguranças da Brasil Game Show. Ontem, dia 17, circulou mais pelo Twitter algumas imagens falando que o Michael Giordano Martins Pereira tinha sido atacado por seguranças da Brasil Game Show. Nessas imagens mostra ele todo machucado mesmo e diz ainda nas imagens do Twitter que ele dizia que tinha tinha sido torturado. Não estou falando de tortura física, estou falando de tortura psicológica, porque além de ele ter sido agredido e espancado, né? Agredir é uma coisa, espancar é outra bem pior. Ele relata que os seguranças ameaçaram de estuprar ele, de quebrar ele, quebrar braço, quebrar perna. Tudo isso porque ele estava com um cosplay do Joker vestido de enfermeira. Aquele do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Quem está noticiando isso é a GameSpot, americana. Ela ainda entrou em contato com a GameSpot Brasil para ter maiores informações. E também a Brasil Game Show já soltou um comunicado dizendo que ela repudia esse tipo de atitude, que a empresa de segurança está com um contrato suspenso com a Brasil Game Show e ela está disposta a ajudar, a apurar o que aconteceu e responsabilizar as pessoas que cometeram este crime. Então a gente vê aí da parte da Brasil Game Show que não teve culpa nenhuma. Você contrata uma empresa que há anos está fazendo suporte, está fazendo a segurança e de repente em um ano ela causa este problema. Você vê a postura deles e está comentando e posicionando os seus fãs e as pessoas que vão no evento para que elas se sintam seguras. E segundo a GameSpot, que já tinha sido também comunicado isso pela Brasil Game Show e pela GameSpot aqui, que o Michel Giordano já está com advogada e foi feito boletim de ocorrência e uma série de coisas. A advogada é a Daniela Conte e ela que está cuidando de todo o percurso. É triste saber que esse tipo de coisa ainda acontece aqui, principalmente aqui no Brasil, sendo que eu vi diversos, não foram uma ou duas pessoas, foram diversos meninos vestidos de mulher, com cílios postiço, com sutiã, com roupas femininas e até meia rastão e eles não sofreram nenhum bullying. Em nenhum momento, nenhuma pessoa gerou problema para eles. Eles estavam lá abraçando diversas pessoas, estavam participando e você percebia que eles estavam contentes e fizeram um bullying e fizeram essa atrocidade com o rapaz que fez um cosplay do Coringa vestido de enfermeiro. A MMORPGBR trouxe a matéria que o Red Dead Redemption 2 ganha trailer rodando em 4K FPS para a versão melhorada de PC. É óbvio que a gente sabia que eles estavam guardando algo para melhorar a versão do Red Dead Redemption para o PC, até para poder justificar o preço que eles estão pedindo no game. Segundo aqui, a MMORPGBR, no PC o jogo vai incluir maiores draw distance, sombras e iluminação aprimorada, novas texturas de grama, pelo e muito mais, além de novos conteúdos adicionados ao modo história do jogo. Então veja que o jogo não vem só como ele estava no console, vem com uma série de adicionais. O jogo tem lançamento para PC previsto para dia 5 de novembro, agora de 2019. Vamos falar agora de Blizzard e de Warcraft Reforged. O WoWhead soltou a matéria mostrando uma série de modelos do Dark Portal, da Aliança, da Horda, as buildings que você tem na campanha. Eu vou mostrar algumas imagens para você. Está muito bonitinho. Tem o Altar of the Storms, o Altar of the Heroes, as Barracks da Horda. Tem o Dark Portal, como dito aí no título. O Arcane Sanctum. Tem algumas, já algumas estruturas das expansões. Então, por exemplo, você tem o Altar of Depths, que você vai encontrar na campanha. A campanha, o Shrine of Ashara, as cages, as casinhas, Coral Bed, a taverna. Tem muita coisa. É muito legal. Não tem... É só de imagem mesmo. Essa postagem. Ela não tem nenhuma informação assim. Mas se você não quer ver, lembre-se que é um spoiler tudo isso. A segunda matéria que o Wallhead traz é sobre uns datamines que foram encontradas uma motocicleta com um Undead em cima e uma outra, um triciclo, ou o que parece ser um triciclo, com um Diablo em cima, que eles estão chamando de Diablo Immortal Motorcycle. Pelo que o Wallhead está falando aqui na matéria, esses devem ser itens promocionais que devam entrar em alguma campanha de marketing que a Blizzard deve fazer logo que lançar o Warcraft Reforged. Provavelmente, como teve um vazamento há pouco dizendo que o Diablo Immortal iria ser lançado agora dia 25 de outubro, faltam aí poucos dias, pode ser sim que tenha alguma ligação. Você baixar o Diablo Immortal ou jogar o Diablo Immortal, você ganha alguma coisa se você tem o Warcraft Reforged. A gente sabe que a Blizzard é campeã de fazer essa troca de marketing entre as franquias e o maior ápice disso é a BlizzCon, quando você compra o ticket virtual e você recebe bônus e prêmios para todos os jogos. A matéria do World of Warcraft que eu venho trazer aqui para vocês pelo Wallhead é os vulperas, o uso das raciais, as animações das raciais. Então, tem aqui mostrando como é que vai ser o Make Camp e Return the Camp, que já são duas raciais que já estão confirmadas. Uma é você fazer um campo, um acampamento, e a segunda é você conseguir retornar a esse acampamento. Muita gente já está falando que essas raciais são roubadas, porque, por exemplo, você pode criar o seu acampamento em Ogrimar e estar jogando em Boralus ou em Zandalar e usar o Return to Camp, você volta para Ogrimar. Então, você tem uma pedra de regresso direto para o lugar onde você escolher. É muito legal, é uma vantagem aí, vamos ver o que a Blizzard vai fazer, se vai ser nerfado isso ou não, se vai ficar no mesmo mapa ou não, mas eu acho que está muito legal, está muito bonito. Por último e não menos importante, vem a matéria do Red explicando e ensinando como fazer todo, todo o evento de Halloween que acontece agora no World of Warcraft Classic. Ao mesmo tempo que tem o evento de Halloween acontecendo no World of Warcraft Retail, os eventos também acontecem no World of Warcraft Classic. Um deles é o Halloween, então tem todo o guia, como você fazer, como são as quests, onde você fazer na Horda e na Aliança. Se você vai fazer os eventos e está jogando na Horda e na Aliança dos Servidores Clássicos, você não pode deixar de ler essa matéria. Lembrando que o link para todas as matérias ditas aqui estão na descrição desse vídeo e eu espero muito que vocês leiam e se interessem por algumas dessas coisas. E aí eu queria saber o que você achou, você curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado a partir das 9 horas da noite na twitch.tv barra cojagamer. De sábado, quando der, eu faço sorteio. Quem ganha, escolhe o prêmio. Pode ser R$30,00 em saldo do Battle.net ou Steam. Subscriber do canal, 30 dias e ExitLag. ExitLag é o melhor pingbuster do mercado, o link está aqui na descrição deste vídeo. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem o botão membro. Clicando no botão você poderá patrocinar o canal. E eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.